A partir de agora, contando o tempo! Esse é o que dirá tua filosidade escondente e pousará o coração do hemisfério e samba média e quadro esperante Dirá o que fazer o queira bagagem Dirá que eu venho, apaixonado não estima e feliz Que eu devia ouvir, eu devia me conhecer Que eu devia ouvir A paulé, colhada no bairro Sempre em ela me falecer Sempre em ela me falecer Sempre em uma vibra Fila,va... Fila,va... Obrigado.